Quando alguém está na prova Quando alguém diz Será que ele pecou? E desconhecendo a vida dele O julga mal Nessas horas nenhuma porta se há O jeito é chorar Reclamar não adianta O negócio é clamar por uma solução real Pra compartilhar a prova A luta não é fácil Encontrar amigos E o único amigo Que nunca te abandona Estarrou no céu Acertado e cronizado Entre o cherubim Olhando pra você Quis decidiu não negar o Deus A sua fé Só pra ser fiel Ser fiel Ser fiel no ponto E no muito Deus Vai te colocar Em dobro sua vida Meu irmão Deus vai prosperar Assim como Já foi duplamente Abençoado Será duplamente A glória A glória É duplão Vem do céu Pra quem permanece Na prova fiel Dupla honra Nova história Exalte agora e o rei da glória Dupla honra Vem do céu Pra quem permanece Na prova fiel Na prova fiel Dupla honra Dupla honra Ser fiel Ser fiel Ser fiel No pouco E no muito Deus Vai te colocar Em dobro sua vida Meu irmão Deus vai prosperar Assim como Já foi duplamente Abençoado Será duplamente Honrado Quem permanece fiel Passe pela prova Adorando E seja aprovado Não negue sua fé No último tempo até o Deus Deus já escreveu Um novo escrito E faça uma história No forte da glória Ele faz você subir Você vai ser irmão Duplamente honrado E quem te humilhou Vai ser quem te aplaudir Dupla honra Nova história Exalte agora e o rei da glória Dupla honra Vem do céu Pra quem permanece Na prova fiel Dupla honra Nova história Exalte agora e o rei da glória Dupla honra Vem do céu Pra quem permanece Na prova fiel Dupla honra Nova história Exalte agora e o rei da glória Dupla honra Vem do céu Vem do céu Pra quem permanece Na prova fiel Na prova fiel Dupla honra Vem do céu 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 Jesus Jesus Seguirei teus caminhos Em sua palavra Meditarei E seguirei teus caminhos Ilha Deus 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 san Deus 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 Se...